Fala pessoal, o Diego, vamos lá, dar o start aqui, vamos pôr ali 24 mega, 12 metros, mudou o bar gráfico Aí vou colocar aqui, stop, vamos pôr 32.000, 32 mega, pronto, olha lá, onde está aqui embaixo, aqui ó, é o pico de zero do ROE, vamos lá, o amarelinho, o azul acompanha porque é o relance, né? Olha lá, dar a variaçãozinha porque o cabo está mexendo, ó, se você olhar aqui, ó, em cima aqui, olha lá, 1.1, olha lá, vou descer um pouquinho, vai melhorar, 1.09 e o de baixo é a impedância Olha lá, 53 ohms, 51, aí aqui a frequência que ela bateu, 20.0, 27.600, canal 60 Então você vai poder, vamos ver se vai dar tempo aqui da gravação, ó, vamos ver, subindo, 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 28.400 com 1.7 Aí vamos descer aqui, descer, não descer não, amarelinho, olha lá, 1.6 em 27 Olha lá, canal 1, 0.7, então ficou na metade da banda aí, beleza?